Com o Lucas, diretor da Cialuz Energia Solar, hoje vindo pessoalmente visitar uma instalação de fotovoltaico, Lucas. Isso aí, Lelinha. Estamos aqui hoje no Onyxin Hotel e na LGE Engenharia. São duas empresas localizadas aqui na cidade de Cravinhos, onde a gente instalou aqui para eles um sistema fotovoltaico de potência pico aproximada de 140 kW pico. Eles tinham uma conta de aproximadamente 14 mil reais e hoje eles pagam em torno de 1.500, 1.600 reais. A gente trouxe uma ótima solução para eles aí, foi muito bom. Olha que legal! Bom, gente, o nosso decore hoje então vai falar disso, vai falar de energia solar, de economia e mais do que falar disso, vivenciar, presenciar, ver de perto. Aqui em Cravinhos, no Hotel Onyxin, que traz essa vivência, não vou nem falar conceito, da sustentabilidade. Olha que legal saber que a gente está num hotel e que ele usa a natureza para gerar energia. Isso aí, que através desse nosso sistema fotovoltaico, ele também consegue abastecer a outra empresa deles ali, onde tem esses equipamentos nossos, onde eles estão instalados. E aí, além disso tudo também, a gente fez ali um estacionamento solar, o famoso carport. Ficou muito lindo e eles podem estar usando também, tanto para poder estar gerando a energia, quanto para poder guardar os carros também ali embaixo. Gente, eu achei sensacional, gente. Quer dizer que isso tem um nome, porque eu vi mesmo que vocês criaram um estacionamento, falei, olha que legal, mataram dois coelhos numa caixalada só. Fizeram o estacionamento e juntamente com o estacionamento tem a questão das placas solares. Quer dizer que isso já existe e tem até nome. Isso aí, tem o nome de carport, né? Que aí é exatamente isso, né? Que é esse estacionamento solar, né? Onde eles podem estar guardando os carros, né? E também estão gerando a própria energia. Muito bom. Olha isso, bom demais. É sustentabilidade junto com economia. Esse é o grande objetivo. Quer dizer, você ajuda duas coisas simultaneamente. O bolso e a natureza. Sim, isso aí. O bolso e a natureza, né? E são duas coisas fundamentais aí que a gente tem. E nós tivemos contato com o Lucas, né? Da Cia Luz. E ele apresentou uma ideia pra nós. Nosso sistema de energia aqui era uma entrada em média tensão. Isso tudo foi modificado também. Ele voltou pra baixa tensão. Isso fez parte desse projeto que o Lucas desenvolveu. E isso demorou aproximadamente uns seis meses, né? Porque teve muita burocracia, principalmente essa questão da entrada de energia elétrica, que precisou ser mudada. E depois a equipe do Lucas, ele montou todo o sistema, né? Que abastece hoje o Onix em hotel e também a empresa de engenharia nossa, que é do lado. Então, hoje a gente tem uma conta bem reduzida, né? Devido a implantação do sistema. Que nós estaríamos hoje pagando por volta de 14, 15 mil reais e hoje a gente paga 1.600 reais. Então, foi muito positivo. Acho que valeu muito a pena essa implantação do sistema. E nós fizemos. Realmente, o Lucas nos deu uma atenção bem bacana. Ele sempre vinha aqui, tirava dúvida, ajudou, acompanhou a implantação. Foi bem positivo. E nós, inclusive, estamos agora já com um projeto com ele também, por um outro hotel nosso, que vem aqui em Teodoro Sampaio. Que a gente já está evoluindo também essa parte de orçamento, de implantação. Foi bem bacana e funciona mesmo. Inclusive, já recomendamos a empresa dele para outras empresas, que também sabemos que já fecharam com ele. Eu não conhecia a Cia Luz, não conhecia o Lucas, né? E realmente ele nos deu uma atenção bem bacana. Eu acho que tem que ser assim, né? Foi bastante profissional. Entregou aquilo que prometeu. Acompanha agora as contas de energia com a gente. Funciona. Eu recomendo, tá? Realmente, hoje nós temos que pensar em economia de energia. O valor, que eu acho que é o fato mais preocupante, né? Realmente é muito caro a energia elétrica hoje no Brasil. E realmente funciona. Nós estamos satisfeitos com o sistema implantado. Que legal a gente ouvir um depoimento de quem vive a situação. E o fotovoltaico é isso. Essa coisa de gerar energia solar e poder ter economia e sustentabilidade é sensacional. Lucas, te confesso que eu já sabia de um monte de coisas. Mas hoje eu fiquei novamente surpreendida. É, não. Isso aí funciona mesmo. Fico muito feliz, né? Que eles estão satisfeitos. Eles indicam e eles recomendam. Não fique de fora. Faça o seu projeto. Se é luz, energia solar.